saber como acalmar o cavalo na hora de colocar o arreio. Pois o repórter Vitor Boiadian foi atrás de algumas orientações pra você. Seu Jerônimo, a gente aprendeu aqui no DF que o seu problema aí em Montes Claros, Minas Gerais, é mais comum do que parece. E o doutor Kaique contou pra gente também que a solução, né doutor, também é mais prazerosa do que a gente pode imaginar. Isso, normalmente esses problemas vêm de erro ou falha no manejo, de criação ou na doma. Então, uma das maneiras da gente corrigir isso é através da maior interação do seu Jerônimo com o cavalo dele. Interação é a palavra-chave. Veterinário há mais de 30 anos, o doutor Kaique já ajudou muitos cavalos amedrontados a ganharem ou recuperarem a confiança interagindo com humanos. Na fazenda dele, tem uma égua perfeita pra tirar a dúvida do seu Jerônimo. A regal passou boa parte dos 9 anos de idade como animal de corrida. Até hoje, ela tem dificuldade em aceitar o arreio. É na interação com a regal que o doutor Kaique vai nos mostrar o passo a passo pra mudar esse comportamento arredio. Um erro clássico, que é você chegar e pegar o animal de qualquer jeito pra fazer as coisas. O primeiro contato é fundamental. Eu tento sempre pegar o animal com a mão, acariciar, pra ele não sair, pra depois eu botar o cabrista. Em seguida, antes mesmo de trazer o equipamento, o doutor Kaique faz uma boa escovação. Isso relaxa a regal. A gente usa muito movimento circular aqui, num sentido e no outro, pra soltar os pelos aqui, pra massagear. Próximo passo, limpeza dos cascos. Também é uma questão de sanidade, né? Pra poder não dar... Não ter risco de broca, infeccionar o casco. Essa matéria aqui, matéria orgânica que tá no casco, ele vai juntando e vai criando possíveis lesões depois. E fora que a pressão aqui em cima causa mais dor. Às vezes o animal sente ou tá reagindo, porque ele tá com dor de alguma coisa. Só depois de tudo isso, o doutor Kaique vai colocar na regal o arreio. Primeiro a manta. Eu começo a fazer um carinho nela com a própria manta. Aí, com calma, começa a montar o arreio. Sem pressa, sem sustos. Deixando ela perceber claramente o que está sendo feito. Uma coisa importante é deixar o animal sentir, sentir o cheiro, entender o que você vai fazer. Isso no primeiro momento. Depois isso passa a ser natural, não precisa ficar fazendo isso toda hora. E fazendo tudo devagar e aos poucos, ainda mais pro cavalo que já tem reação a isso tudo, vai ser melhor pra ele responder. Então, por exemplo, eu não vou chegar aqui agora e dar um tranco aqui, apertar isso com força. Eu dou uma ajustada, deixo, pego a outra aqui de trás, deixo o animal sentir a barrigueira, pra depois sim, eu ajustar ela com a pressão necessária pra cela. E na hora de desmontar o arreio, é preciso fazer com a mesma atenção e cuidado. Eu seguro esse cavalo, tiro a cabeçada com calma, ela não tá solta ainda. Aí eu vou dar carinho pra ela e agora eu vou soltar ela aos pouquinhos. Qual é a última lembrança que ela tem minha? Ganhando um carinho ali. É o que provavelmente vai ficar pra ela pra amanhã e quando eu chegar, pô, aquele cara me deu um carinho, vou ali. Uma coisa importante, sempre que você for mexer com um animal, você tem que estar com o seu espírito calmo, voltado pra ele. Não adianta você simplesmente chegar de qualquer jeito, pegar, porque o animal que já tá com reações, ele vai piorar ou vai te dar trabalho. É um monte de sensações ruins que vão se atropelando e o cavalo é muito sensitivo, ele vai estar com isso junto com você. Então ele vai te olhar de uma maneira e fala, pô, o cara não tá bem hoje. Cada cavalo leva um tempo pra responder a essa interação. O que a gente fez hoje, talvez, no caso do Jerônimo, se ele fizer isso com mais frequências ao longo da semana, talvez em menos de um mês ele se surpreenda que o cavalo perdeu essas manias. Eu acho que o resultado dele vai ser bem gratificante pra ele. Mesmo que a Regal precise de mais tempo de treino pra superar de vez o medo do arreio, já nos primeiros minutos ela ficou à vontade com a nossa presença. Manda um alô pro pessoal. Tchau!